Hoje não estou afim de preto, hoje não estou afim de comunista, hoje não estou afim de burocrata, hoje não estou afim de psicanalista, hoje não estou afim de pederasta, hoje não estou afim de feminista, hoje não estou afim de cineasta, hoje não estou afim de milico, hoje não estou afim de liberal, hoje não estou afim de político, hoje não estou afim de travesti, hoje não estou afim de ti. Hoje não estou afim de pobre, hoje não estou afim de privatista, hoje não estou afim de padre, hoje não estou afim de fascista, hoje não estou afim de delator, hoje não estou afim de turista, hoje não estou afim de nacionalista, hoje não estou afim de pastor, hoje não estou afim de socialista, hoje não estou afim de sertanista, hoje não estou afim de si. Hoje não estou afim de ecólogo, hoje não estou afim de separatista, hoje não estou afim de anarquista, hoje não estou afim de astrólogo, hoje não estou afim de jornalista, hoje não estou afim de antropólogo, hoje não estou afim de umbandista, hoje não estou afim de indigenista, hoje não estou afim de índio, hoje não estou afim de mim.